Eita pilula, rapaziada. Começou mais um vídeo só pra vocês, rapaziada. Aqui no canal, rapaziada. Mas ele já tá com o jarecão ali lá, rapaziada. Agora tá pegando vento agora, hein. Raviola de lixão aí, ó. De piriçoso, rapaziada. A raviola, rapaziada. Raviola de que não... Se o cara é um... Cortar um saquinho bem legalzinho, ó. Aí pega qualquer saque e bota na raviola. Isso aí é louco. Acompanha, rapaziada. Tá soltando com essa raiadinha aqui, ó. Vou tirar a rai lá aí contra a Brenna. Vamos ver se o vento tá forte pra subir essa rai aqui, que o vento tá meio fraco, tá vendo? Aí pra subir rai com o ventinho fraco não é muito legal, né. Então acompanha aí, rapaz. Tira a x1 aqui contra a Brenna. Conto com o like de vocês, hein. O Benjeta tá reivindicando ali, ó. Eu vou tirar a x1 aqui, hein. Deixa um like aí, rapaz. Uma quinzicada, inscritos. Tamo junto, hein. O Benjeta tá com o jarecão comigo lá. Tamo junto, hein. Valeu, rapaziada. Deixa um like, hein. Deixa um... Vamos lá, rapaz. A menina tá reivindicando ali, lá, já. Então eu vou botar as raiadinhas no alto aqui. O vento tá meio fraco, tá vendo? Com o pano, hein. Já soube isso, cara. Acho eu vou botar a outra. Essa aqui tá muito pesada e o vento tá fraco. Não tá pegando muito o vento, não. Essa raia tá muito pesada, porque aqui a... A valentia de cima aqui é 2.0, é grossa. Acompanha. Essa aí não subiu, eu subi a outra. Aqui o vento tá fraco, aí tá subindo uma raia pesada. Deixa eu subir isso, cara. Acho que eu vou botar a outra raia. O pão. E daí vem a pão, hein. Tá subindo. Tá subindo. Quem? Subi a outra. Acompanha, rapaz. Vou botar a outra raia, que essa raia tá muito pesada. Olá, rapaz. Já tá no alto. Eu vou botar essa outra raia aqui, que é mais maneirinha. Você tá subindo agora. Ó, a concha de sol, que é mais maneirinha. A fibra dela é... É 1.6, é o mesmo que infinito. Da varela, até. Ei, pera aí, chacoalho. Aí é assim, né. Vem tá a gente por baixo, rapaz. Ah, tá. Foi o que que aconteceu aí? Foi o que que aconteceu aí, hein, velho? A minha carro no chão não valeu, não, hein. É bom relo no alto, café. É o que? A gente não vale você com a minha rola. Não é isso? Sorrindo demais. Rapaz, eu ia botar no alto aí. A raia afundou, né. É bom relo no alto, ó. Eu fui inventar de afundar. Me empolguei. Erguei de novo, velho. Você achou que eu vou por cima agora, seu besta? Deixa a minha girar. Espera aí, velho. Espera aí, velho. É bom relo no alto. Tu quer afundar, é café o relo. Cortei, já parei? Patiei. Ah, em três pedaços, papai. Um a um é o convato, hein. Chama. Vamos lá, papai. Tá um a um, hein. Essa agora eu patiei todinha. Você tá doido. Patiei em dois pedaços. Ah, agora é a raia afundou o nosso quarto. Tá um a um. Vamos lá, bem, já é de novo. Já é de novo. Vamos ver de novo. Tá um a um o combate. Um a um o combate. Deixa eu falar. Oi? Sim, sim. Espera aí. Não viu hoje, na televisão? Passou hoje, velho? Assistiu hoje? Não, não vi não. Ah, Breno. Espera aí. A gruta toda trabalhando. Não fica dando rabela não, Breno. Dá a linha. Que puxa, velho. Deixa eu folgar. Vamos lá, menina. Tá no alto, hein. É bom o relo no alto, porque tu afunda, a pipa cai e fica feio o relo. Tá pegando a rabia. Olha, é. É, bota a pipa no alto. Se tiver que voar, voou. Que foi isso, hein? Fala quem dá uma coisa assim. Tava perdendo, fraco. Tô ganhando já, né? Caraca, que largadona foi o alto, hein, só. Minha raia é veloz. Não é veloz não, rapaz. Faz só uma veloz. É, eu chamo de veloz. Eu que fiz, né? Quem disse que não é, não é. Então... É criação minha, então eu vou ver que é uma veloz. Ficou top essa raiazinha, rapaz. E, ó. O vento fraquinho. Ela sobe porque é bem maneirinha, rapaz. Tem gente que gosta de uma raia mais pesada, tá ligado? Já eu gosto de uma raiazinha, meio maneirinha pra controlar assim, ó. Só na rua, é só. Essa aqui tá top, ó. É pra largadona, pô. Ó, vou dar uma chadinha pra você aí. Ih, a largada dela. Você tá doido? Ih. Puxou, puxou, puxou. Vamos dar uma largadinha, ó. Puxou. Pra largadona já. Ó, tá no alto de novo, patão. Ó lá, rapaz. Se for a banha de novo aí, já tô ganhando já. 2x1, né? É. Tô ganhando 2x1, rapaz. Tô ganhando aí, acompanha, hein? Vem subir de novo, mais pra vocês. Vamos lá, rapaz. Vamos entrar no alto de novo, já tá ligado. Ó, mais linha. Minha raia tá ali, né? Passar esperando não, aguarda. Vou vendo pra tá aí, já tô ganhando 2x1. Vamos ver se nós cortamos ele de novo, hein? Ó, galinha, medroso. Ó, galinha, medroso. Ó, galinha, medroso. Quer ir pro vacha? Quer ir pro vacha? Arrancando o vento, hein? Deu um puxão no vento. Sou otário, é? A minha quase pé na obra ali, ó. Pra dar arrancão tem que saber, hein? Aí ele arrancando o vento, é? Tá fugindo, velho? Só quer dar por vacha? Esse galinha pra cima, né? Ah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fala galinha, medroso. Vê no medroso. Vê no medroso. Tu enrelai muito feio, velho. Caraca. Tu enrelai muito feio, velho. Fala galinha. Tu vem assim a favor de tomar ela. 3x0 com minha raia imbatível. Você não fala galinha, meu filho. Aí vem assim. Não fala galinha e minha raia é o poder, meu filho. Não, é porque ele já é baixinho. Aí tu fica botando a pipa no chão. É bom relar assim, alto, ó. Vai botando alto no alto, patinho, fraquinho. É só relo. O vento que fez ele é imbatível. Não relo baixinho, vem pro combate. Corta um, corta geral, hein? O patinho botando alto no alto não, rapaz. Achei só o passadão, hein? Controla essa pipa, bota a força nela. Se pega, hein? Vamos lá, rapaz. Estou com a minha raiazinha lá. O vento está muito fraco. O cabelo está muito pra frente da tua pila. Vamos lá, rapaz. Vamos nas cordas. Ah, também é relar. Eita, até que filho me cortou, fraquinho. Estou ganhando. Vamos lá, rapaz. Até que filho me cortou o relozinho aí. Marra de novo aqui, rapaz. Marra aqui. Marra aqui, rapaz. Marra. Obrigado.